É com muita tristeza que recebemos essa notícia e vamos revelar pra você que o Brasil perdeu um grande artista Essas e outras notícias você vai conferir agora no vídeo bloco social Antes de continuar com o vídeo, por favor, deixa eu te pedir algo super importante pra nós Curte o vídeo e se você é novo por aqui, de onde você fala? Se inscreve no canal, dá aquela força pra nós Vamos continuar falando sobre a atriz Cláudia Alencar Ela que também é escritora e fez muito sucesso na TV em várias novelas da Globo, na Record e também no SBT Cláudia foi internada na Zona Sul do Rio de Janeiro no Hospital São Vicente desde o dia 17 de dezembro com uma infecção bacteriana Cláudia chegou a passar por cirurgia e continua em estado grave Por meio de assessoria, Ian Hutchel, filho de Cláudia revelou que a mãe chegou a ser estubada nessa última quarta-feira e revelou Segundo nota, a última atualização que tive é que estubaram ela hoje pela manhã, dia 26 e que estão esperando para ver como vai reagir O estado dela ainda é grave e ela segue na UTI Mas os exames clínicos continuam a apresentar melhoras Ainda precisamos esperar o novo resultado da cultura que deve sair em 3 dias Disse a nota Ian mora nos Estados Unidos e tenta vir para o Brasil Por enquanto, ele contratou uma enfermeira e segue com a ajuda de amigos da mãe Vale lembrar que na última segunda-feira, 25, os médicos informaram que sim que ela teve uma melhora significativa em seu estado de saúde Cláudia estreou na TV em Canção para Isabel, novela da TV Globo Participou de Renúncia, Campeão, Tieta, Fera Ferida, grandes sucessos Seu último trabalho na TV foi Rock Story, novela da TV Globo em 2017 E ela estava escalada para Beleza Fatal Novela que deve estrear no stream em 2024 Então se você está feliz, aproveita e deixa seu recado, sua mensagem Quem sabe Cláudia Alencar vê e comemora Vamos para a próxima notícia Já a cantora Simoni, sucesso com Balão Mágico e também na carreira solo Como cantora e apresentadora, está vivendo um momento bem difícil Em meados do mês de dezembro, ela informou que retomou o tratamento contra o câncer no intestino Depois de ser obrigada a pausar o processo por conta de complicações nos rins A cantora descobriu o câncer no primeiro semestre de 2023 Iniciando o tratamento da quimioterapia e radioterapia em seguida Simoni dividiu vários de seus momentos com os fãs em suas redes sociais Também em programas de TV Em meados desse ano, ela anunciou que o câncer estava em remissão Chegou a chorar com o público, dizendo que, segundo o médico, o câncer tinha sumido Mas infelizmente não sumiu No último domingo, véspera de Natal, ela resolveu compartilhar um vídeo com seus fãs e amigos E falar um pouco mais sobre a vida Segundo ela, hoje é dia de agradecer a Deus mais uma vez por me permitir estar aqui E poder seguir com meu tratamento que ainda tem mais dois anos pela frente Escreveu a cantora e apresentadora em seu Instagram Ela ainda deixou uma observação na sua legenda Continuo zerada e vou repetir os exames em fevereiro Pois é, muita gente lembra que em dezembro, Simoni chegou a pousar ao lado de ninguém menos que Preta Gil Naquela época, Preta ainda estava em tratamento contra o câncer Em dezembro, Preta anunciou que conseguiu se curar da doença Simoni vai entrar 2024 ainda em tratamento Mas a gente segue torcendo e você aproveita e deixa seu comentário para a cantora Vamos para a próxima notícia A apresentadora Patrícia Poeta vinha sendo muito questionada Principalmente nas redes sociais por não falar do assunto Jéssica Canedo, Whindersson Nunes e a página Choquei Pois é, nessa quinta-feira, após quase uma semana de que a morte da menina foi anunciada nas redes sociais Patrícia Poeta resolveu falar sobre o assunto e desabafou no encontro nessa última quinta-feira 28 Na ocasião, a jornalista mencionou o caso da jovem de apenas 22 anos Na qual a própria teria tirado sua vida A informação foi confirmada pela família dela e Patrícia falou Várias perdas, ainda estou processando essa informação desde o último fim de semana Tem que ter uma legislação rigorosa para esse tipo de coisa Porque a internet hoje é terra de ninguém, sugeriu ela Patrícia continuou o desabafo e falou A pessoa posta o que quer em perfil falso Sei lá onde for, fala qualquer coisa de uma determinada pessoa E não acontece nada Na sequência, a apresentadora afirmou que em 2023 Sofreu muito com notícias falsas associadas à sua imagem Segundo ela, eu fui vítima de fake news em 2023 É muito doloroso Isso a gente não faz com outra pessoa de jeito nenhum Você que está passando por uma situação como essa Ou vai passar É muito doloroso Eu espero que isso não aconteça Lembre-se o seguinte Seus atos no dia, seus princípios da sua vida São muito mais importantes que tudo isso Disse a apresentadora que tetonou várias vezes na edição do programa Os perfis, os sites, as pessoas que propagam fake news nas redes sociais E aí, você concorda ou discorda? Tem que ter regulamentação? Sim ou não? Vamos para a próxima notícia Que é um baque para todo mundo O Brasil inteiro chorou A morte de um dos primeiros youtubers brasileiros PC Siqueira Aos 37 anos, infelizmente Ele foi encontrado sem vida no seu apartamento Na zona sul de São Paulo Nessa última quarta-feira, 27 A polícia militar foi acionada para o atendimento de ocorrência Por volta das 17h45 E a morte do youtuber foi confirmada pela equipe do SAMU Logo em seguida Segundo o boletim de ocorrência PC Siqueira e a namorada moravam juntos E estavam passando por uma fase conturbada Eles tinham terminado o relacionamento Havia dois dias Após o término, ele passou a consumir mais remédios controlados Álcool, cocaína Segundo o relato da jovem A polícia civil, nessa quarta-feira Ela tentou impedir o youtuber de tirar a própria vida Mas não conseguiu O caso foi registrado como homicídio Pelo 11º Distrito Policial de Santo Amaro O último vídeo de PC Siqueira Foi publicado no último domingo Quando ele compartilhou que passaria o Natal sozinho No vídeo ele falou Quero desejar um Feliz Natal para todo mundo aí Principalmente para as pessoas que, como eu Não vão comemorar e vão passar como se fosse um dia qualquer Então, Feliz Natal solitário para você Feliz Ano Novo solitário para você também Estamos juntos Nós não estamos sozinhos PC Siqueira pertenceu à primeira geração de youtubers brasileiros Fez sucesso desde 2010 com seu canal Mais Poxa Vida Chegou a fazer tanto sucesso que foi contratado pela MTV Nos últimos anos fez parcerias com Rafinha Bastos Cauê Moura E muito se falou quando ele foi acusado de portar fotos infantis A polícia investigou em março de 2023 Concluiu que ele era inocente Mesmo assim, nunca conseguiu retomar sua carreira de artista